Letra do nome e sobrenome do apelido da pessoa que tem sentimentos por você. Mentaliza essa pessoa, mentaliza a pessoa que você acha que é, e vamos ver quais são as letras dessa pessoa. Opção número 1 é o cristal da cor dourada. Opção número 2 é o cristal da cor roxa. Para você que escolheu o cristal da cor dourada, a letra inicial do nome e sobrenome do apelido da pessoa que tem sentimentos por você são as letras Z, a letra S, a letra X, a letra J e a letra Q, do nome e sobrenome do apelido. Opção número 2 é o cristal roxo, letra da pessoa que tem sentimentos por você. Letra inicial do nome e sobrenome do apelido. Letra Y, letra G, a letra K, a letra F e a letra V. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776. ... ... ...